Depois de definir os grupos, pode configurar as atividades em grupo. Vamos dar como exemplo o fórum e o trabalho. Mas antes disso, vamos começar por ativar o modo edição no canto superior da página. Depois vamos aceder, neste caso, ao fórum e vamos clicar em configurações. Vamos escolher a opção, opções gerais do módulo e vamos definir o modo de grupo. Temos a possibilidade de não associar a grupos ou associar a grupos separados ou visíveis. No caso dos grupos visíveis, os estudantes têm acesso às mensagens de todos os grupos, embora possam participar apenas no grupo ao qual pertencem. Se optarmos pelos grupos separados, os estudantes participam no seu próprio grupo, estando os restantes grupos invisíveis. Após selecionar o modo de grupo, pode também escolher o agrupamento, caso tenha configurado e guarde as alterações. No caso da atividade de trabalho, pode definir uma entrega em grupo, sendo apenas necessário que um dos elementos do grupo submeta o trabalho. Para isso, com o modo de edição ativo, devemos clicar sobre o trabalho, de seguida em configurações, e escolher o separador configurações de submissão em grupo. Aqui devemos escolher a opção sim, em os estudantes submetem em grupo. Podemos também adicionar um agrupamento, caso tenhamos configurado. No final, guarde as alterações e volte à unidade curricular. No final, guarde as alterações e volte à unidade curricular. Obrigado.